Tá, eu avanço no drone. Tá vindo aqui. Tem meio. Tem meio. Vou esbocar B. Spike no chão. Fazer uma V-mercada. Que isso? 115. Vou ficar arco. Tem varanda. Eu vou rodar, mano. Tem meio, tem meio. Arco é meu, pode passar jardim, velho. A gente tá passando no time aí. Tô na base aqui, então. Tão dando tiro só. Pode ser fake, tá? Tão dando tiro de sacanagem aqui. Tá, um garagem. Teleporte pronto. Isso vai bastar. Põe o Sova. Isso caiu. Não caiu, caiu. Infelizmente, você teve que morrer. Tá todo mundo aí, então. Caralho, sincronia nossa.